Alô amigo do canal Pode Pensar Pobre, hoje vamos mostrar a melhor, falar delicatessen, a melhor loja de conveniência do mundo, daqui do Canadá é, mas acho que é também, se você tem outra aí no seu país melhor do que essa, mostre. Além dos preços serem muito bons, muita gente gosta da 7-Eleven, mas é cara, e não é tão gostosa, não é tão legal, os produtos eu nunca achei muito legal. Então, a Circle K, que é essa aqui, às vezes tem Subway ou outras franquias dentro dela, e tem, particularmente eu gosto muito do cachorro quente com pão de pretzel, tem o milkshake que você faz na hora, você mesmo faz, e várias outras coisas super práticas, rápidas para entrar, pegar, sair, e super barato também. Vou mostrar lá dentro para vocês, vocês concordam ou não, comente aí se você acha que é a melhor do mundo. Vamos na entrada, vários kits de casa, vou tentar mostrar a maior parte para vocês, a parte bebida, mais bebidas, aí tem a parte de liquidação, caixa eletrônico, várias coisas congeladas que você pode esquentar no micro-ondas, você mesmo, comprar, se quiser almoçar, sorvetes, Belen Jazz, 8 dólares, é mais caro que no mercado, Alendaz, 8 dólares, em média, 7,40 dólares, uma parte só de snack, bebida para dar e vender, aqui eles tem, desde um crush de morango, a uma cerveja sem álcool, de gengibre, tem refrigerante de gengibre, chá gelado, esse Canadá trae o famoso aqui, de gengibre, eles gostam, né, a gente tem o Guaraná, o crush de uva, chá gelado também, brusque, bem gostoso desse brusque, outra cerveja sem álcool de, algumas partes por causa do Covid estão fechadas, aí tem produtos de conveniência, gelo, gás, propano, a parte começou subindo no mercado, bebida para tudo que é tipo, mais snack, bebida, 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 doces, aquelas portareiras de doces que eles adoram, casquinha, você mesmo se serve, um dólar, e aí aqui você faz, tipo um smoothie, né, aqueles slump, sabe, gelado, lembra de Bart Simpson, que congelou o cérebro, pois é, de tudo que é sabor, desde Pepsi até, a cerveja, também, aqui o milkshake, faça aí para mostrar, abre, adoramos esse milkshake, abre, abre, fica delícia, você escolhe o sabor do milkshake, aqui embaixo, e aí coloca aqui, e aperta se você quer, mais grosso, menos grosso, como você gosta, a máquina faz, mais, esse é um pouquinho de 89, uma delícia, muito melhor do que aquele, também, todo olink, e todas, realmente, muito lindo, você escolheu o sabor? Olha, olha, vai, 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 Estou indo, vou pegar a sua corpinha, a sua pernazinha Daí, sei lá, esse carro paga Fiz assim, tudo é bem prático Se eu não levar um minuto, pode ter Pronto A consistência do bichinho ali, que eu vou Agora tudo bem? Agora tem, filho, a saboe aqui dentro, que é a mesma coisa O legal da saboe daqui é que tem sopa Bem gostosinho, essas sopas E tem mac and cheese, que eles adoram, a gente não gosta Mais snack, mais snack, mais snack Aqui a parte da bagaceira Eu vou me acabar agora no cachorro-queque Tem donut Cupcakes Hoje é domingo, tá bem vazio Eu adoro esse, aqui você pega o pão Eu adoro esse de pretzel, um pão de pretzel Tem um pão normal também, pra cachorro-quente Escolhe a salsicha, tem quase nada Doce, defumada, carne vegana, de cut-chip Bota a salsicha, bota os molhos Tem cebola, picles, repolho, que é um tipo chucrute Pimenta, sour cream, salsa, os ketchup, cebola picada, azor toda Eu tenho esses pretos salvaginos também Tem natio O natio você pega e bota os molhos aqui Quanto quiser também Imagina a bagaceira se fosse no Brasil Aqui a parte de café Tudo que é tipo de café, de tudo que é lugar Amendoim com chantilly, os cremes você escolhe Pode ser chá também Chocolate quente Você pega o copo que você quer De tamanho, se serve, vai lá pagar Mesma coisa Aqui o café gelado Pode acrescentar as bebidas aqui Nada alcoólico Porque não pode, mas só pode beber bebida alcoólica No liquor store Foi o último vídeo Noodles, se você quiser fazer E tudo mais Se não mostrei, comenta aí Tem mais outra parte ali de salgados Assim Tem uma parte pronta também de As meias se tiraram também por causa da covid Os pães, os sanduíches novos, revistas Sorvete da Nestlé Igualzinho Só muda o nome, mas é igualzinho E Os sanduíches prontos, gelados O cachorrinho já vem melhor Mas tem um pouco aqui dos sanduíches Tipo aqueles que a gente compra no mercado aí Mas aqui, esse cara é mais caro, só de 50, né? Cinco hambúrguer que você esquenta Tem pizza sabe Frutas Pra quem quer ficar saudável E Acho que é isso aí Mais snacks E mais Seis Mostrou tudo Aí você paga ali no caixa E essa daqui Fica bem na estação de metrô Tá vendo? Isso também é chibu Vamos que vamos Pai de pensar pobre A gente se vê por aí Vou comer meu cachorro Comenta aí Se você não tá inscrito ainda Se inscreve Pra ficar Sempre por dentro das novidades E diga o que é que você quer ver Aqui no canal Do Canadá De educação financeira Ou o que quer que seja Até a próxima